Dois acidentes foram registrados na PR-986. Rapaz, onde será que é isso, hein? Não é lá em Curitiba, não é lá em... Não. Aqui em Rolândia. Um gol se acidentou primeiro na rodovia, no sentido de Rolândia para Cambé. Colidiu contra uma mureta central, invadiu a pista contrária, atravessou uma lambança sem tamanho. Logo na sequência, um congestionamento se formou. Porque, amigo, essa rodovia, ela é uma rodovia realmente de tráfego intenso. E aí, com o congestionamento, a hora que o motorista de um caminhão Scania percebeu, ele tentou evitar bater nos outros veículos e acabou tombando na pista. Rapaz do céu! Teve milho para todo lado, viu? Você sabe que nós já começamos a colheita do milho, né? Tem muitos locais que ainda tem milho verde, mas tem muitos que o milho já está sequinho, sequinho, e o pessoal está colhendo, está de vento em popa, né? E, infelizmente, esparramou milho sequinho para todo lado. O motorista do caminhão não teve ferimentos graves, não. Não. O motorista do Gol também parece não ter sofrido. Claro, sempre sobra, né? Você toma um caminhão, você bate num carro desse jeito, você atravessa uma pista, sempre sobra alguma coisa. Mas não houve, assim, ferimentos, pelo menos, graves no local. Nós fomos até lá para sabermos mais a respeito do que aconteceu. Olá, Camargo. Informações de um acidente. Na verdade, dois acidentes simultâneos no mesmo local. Foi ontem à noite na PR-986, ali próximo ao posto rodoviário da cidade de Rolândia. Um veículo Gol se acidentou primeiro na rodovia, colidiu contra a mureta central, invadindo a pista contrária. Isso formou um grande congestionamento. Foi quando um caminhão Scania, carregado de milho, o motorista, ao fazer a curva, se deparou com o primeiro acidente. Segundo o cabo Flávio, da Polícia Rodoviária Estadual, o transbordo da carga só deve ser feito na manhã deste sábado. E ontem, o congestionamento e os dois acidentes. A princípio, ocorreu um acidente envolvendo um Volkswagen Gol, no sentido de Rolândia-Cambé. O mesmo veio a colidir, a chocar-se contra a mureta central, vindo a invadir a pista contrária, sendo pista dupla aqui no local. O que ocasionou na pista contrária um congestionamento, formando fila vários veículos no local. E uma carreta, ao efetuar a curva, ela se deparou com os veículos parados. E o mesmo, para evitar a colisão com os veículos, ele jogou no canteiro central, onde veio a ocorrer o tombamento da carreta, derramando milho sobre a pista. E a pista ficou parcialmente interditada, e os veículos fluindo pelo acostamento. Pedir para o pessoal se atentar, a gente percebeu ali muita gente com o celular na mão, e o que ocasiona uma falta de atenção, ocasionar colisões traseiras, ou até mesmo um acidente que ele não esperava. Então é o pessoal se atentar ao volante, não ao celular, correto? Porque muitas vezes, até a chegada da polícia, não tem como sinalizar a pista. Ocasionando o engarrafamento, acontecendo esse tipo de acidente. Na verdade, ali ocorreu uns 3, 4 acidentes, colisãozinha traseira, e o pessoal aí resolveu efetuar o boletim via internet. No local ali, eles não pararam, não quiseram atendimento, pressa, muita gente com o gestionamento, foi com o plantão bem agitado aí no momento.